Eiii, tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, episódio passado a gente apoiou pra caramba pro clã Rojo. Cara, será que nesse episódio a gente apanha? Deixa eu ver como é que tá essa cidade aqui. Eu vou ficar olhando em como estão minhas cidades. Agora que eu tô voltando com o Mazamune pra cá, eu dei uma trocada nos meus personagens aqui, nos meus Dominions, só que eu só vou continuar trocando quando o Mazamune chegar em casa. Vamos lá. Quando os exércitos chegarem aqui, eu vou poder continuar mexendo. Enquanto isso, eu vou só... Eu vou só manter aquilo que eu... Puts, morreu dois caras. Eita, morreu dois malucos já. Por que que tá morrendo todo mundo, hein? Por que que tá morrendo todo mundo, cara? Isso é complicado, né? Proposal. E aí? A gente tem que atacar aquele clã lá em cima. A gente tá fraco. Daqui a pouco. Incitar. Eu não vou ficar gastando isso aqui, tá? Chegou um aleatório aqui, ó. Deixa eu ver... Gasta só 750? Não sei se é uma boa. Não vou ficar incitando nada não, cara. Não peça pra incitar porra nenhuma, não. Tá muito chato isso aqui toda hora. É o seguinte, né? Deixa eu ver se já dá pra mexer nos personagens que chegaram no castelo. Ó, aqui. Morreu dois caras. Isso aqui é triste, hein? Triste, 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 triste. Bota esse cara aqui. Deixa eu ver os bônus aqui. Castor Rage. Tem que ser uns bônus bem maneiros aqui. Contra-ataque. Vamos lá. Bota uns caras aqui que são bons de porradaria. Aqui tá todo mundo certinho. Aqui falta um. Vamos lá. Que ele justamente morreu um cara, né? Deixa eu ver... Eloquência. Tática. Castor Rage. Olha. Gunnery. Vamos colocar aqui no exército do Mazamune os carinhas. Pra gente poder trocar o resto do exército do Mazamune, né? Castor Rage on the offensive. Eloquência. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse monge aqui. Deixa eu colocar... Gunnery. Eu finalmente aprendi a trocar aqui. Deixa eu ver. A pegar os negócios que eu quero aqui. Vamos lá. Gunnery. Pronto. Esse cara aqui vai trabalhar comigo. Gunnery aqui também. Perfeito. Mazamune. Agora eu tenho o Gunnery pra cacete aqui. Tá quase nível 5. O Rising Dragon aumenta o dano de cavalaria e Gunnery. O exército do Mazamune é o que dá mais dano. Eu acho que eu não vou trocar mais ninguém. Vamos vir aqui. Aqui falta colocar um cara. Eloquência. Vou colocar, vai. Por que não? Por que não usar esse monge aqui? Aqui eu poderia colocar uns caras que estão no exército do próprio Mazamune, né? Esse cara tá onde? Esse cara tá lá em cima. Tem uns caras aqui que eu não tenho como colocar. Não vai... Não vai... Deixa eu ver. Devotion. Vai faltar. Vai ficar faltando gente se eu trocar. Deixa eu vir aqui então no Mazamune. Eu realmente preciso de gente pra me servir. Deixa eu ver. Castor Raid não é muito o que eu quero. Esse maluco aqui e esse cara aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem Castor Raid. Vamos colocar outro cara aqui. On the Offensive. Pronto. Deixa eu ver o outro cara. Esse cara aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Construção civil. É, tem uns caras aqui que eu acho que eu vou trocar. Self-defense aumenta a defesa, né? É um status maneiro. Beleza. Beleza. Agora eu tenho defesa, On the Offensive, Gunnery. Eu tenho uns status bons aqui. E eu posso trocar os caras agora sem problema. Fazendo aquelas mudanças rápidas, né? Deixa eu ver. Ué, Substitute. Tem uns caras nível baixo então aqui. Tem uns caras bem nível baixo aqui. Se o jogo... Ih, fodeu, mano. Se tem uns caras nível baixo aqui, eu não tenho nada que eu possa fazer aqui. Vai ter que ficar sem gente aqui, nesses lugares aqui. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Vai ter que ficar sem gente aqui mesmo. Aqui tem um domínio que eu posso colocar pro próprio Lorde, né? Esse Lorde aqui, ele é veterano. Eu posso dar pra ele as terras... Eu posso dar pra ele várias terras aqui. Vamos lá. Eu posso dar pro próprio Lorde aqui, ó. Beleza. Pronto. Agora eu posso trocar uns caras aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas acho que eu não vou colocar esses caras aqui não, porque... Aqui já tá feito. Tem que ser aqui, ó. Aqui é que tá faltando gente. Vamos lá. Repair aqui. Aqui sim, Castor Rage. Aí sim, a cara do maluco é engraçada, velho. Beleza. Seis, seis, sete. Aqui tem a mulher aqui que tá quietinha. Cinco. Quatro. Tá todo mundo bem aqui. Não preciso mexer em mais nada aqui. É claro. Aqui poderia ter mais um soldado, né? Mas não tem que eu possa fazer aqui, não. Fiz o melhor que eu pude aqui, galera. Aqui em cima é o seguinte. Gente, tá tão longe da gente aqui. Acho que... Não, acho que até que aumentou o número de... Até que aumentou a nossa área de ação aqui, não aumentou? Interessante. Os caras tão atacando aqui o vizinho. Eu não sei se eles apanham. Acho que eles conseguem matar. É gente pra caramba. O negócio é o seguinte. Eu tenho que subir... Sem me ferrar. E ainda assim, esperar o próximo ataque do clã rojo. Eu acho que se eu me preparar bem, eu consigo me defender. Do clã rojo. Dependendo do castelo que eles inventarem de atacar. Deixa eu ver se dá pra vender comida aqui. Eu acho que eu vou vender pra conseguir uma grana. Conseguindo a grana... Deixa eu olhar aqui. Trading, irrigation, training grounds. Não dá pra fazer shooting. A gente não tem forge ainda, né? Rice dealer seria bom. Supply, harvest. Training grounds seria interessante pra ter mais soldado. Mas não é o que eu quero. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver a... Esse Onsen aqui. Pra melhorar a velocidade que a gente recupera os soldados, né? Eu não vou fazer com ele não. Com o Date não. Vamos fazer com esse capitão... Com esse chief aqui, vai. Vamos fazer com esses caras aqui. Vai demorar pra cacete, mas vamos lá. Eu deveria pegar a política de Hot Spring Therapy? Ou eu já tenho? Eu já tenho. Eu acho que não precisa pegar nada, não. Como as muralhas dos meus castelos são altas agora... Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é esperar... Pra poder se defender dos caras, né? Esse castelo tá no modo de defesa, né? Tá. Provavelmente eles vão esperar um pouco pra me atacar. Os malditos rojô. Eu acho que eu já posso atacar esse castelo aqui, ó. Eles tão invadindo aqui. Eles vão cair na porrada aqui. Assim que esse castelo tiver enfraquecido... Eu venho aqui e eu ataco. Vai ser uma batalha interessante. Beleza. Esse clã aqui vai ser destruído, provavelmente. Não vai sobrar nada dos caras ali pra contar a história. Ahn... Ahn... Empregar. Ahn... Raise. Employ. Vamos empregar? Employ. Employ é importante. Ahn... Raise não, né? Tenai. Pronto. Ahn... O que que apareceu aqui? O castelo tá fora do range de governança. Vai continuar fora do range de governança, cara. Eu vou... Eu vou continuar com esse castelo fora do range de governança. Porque eu prefiro controlar esse castelo do que deixar IA usar esse castelo sozinho. Eu prefiro controlar do que ficar dando pros outros um castelo aqui. Que é meu. Ahn... Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos desfazer essa gunnery tower. Desfazer essa outra aqui. Pronto. Deixa esse cara aqui fazer o negócio de... O negócio de marcha aqui. Pronto. Vai dar tudo certo agora. Eu tô com umas gunnery tower aqui. Eu tô olhando o comentário de vocês, tá? Eu tô com umas gunnery tower. Eram umas paradas aqui meio erradas. Ahn... Não é porque eu fiz cagada, tá? É porque... Você vai jogando... E os personagens vão construindo sozinho, né? Aqui tá no automático, mas eu deveria colocar outra coisa. Marcha, por exemplo. Hum... Eu queria colocar civil, né? Pra conseguir dinheiro. Mas vou colocar marcha. Porque esse cara aqui, ele tá do lado, né? Marcha seria melhor. Ataque, no caso, né? Vamos lá. Vamos avançar. Nós temos quantos meses aqui? Deixa eu ver. Nós temos dez meses com esse cara aqui de trégua. Eu acho que eu consigo vim daqui pra cá. E tretar com aqueles caras ali. Deixa eles tomarem o castelo ali, pra eles. Pronto. Tomaram o castelo pra eles aqui. Esse clã aqui... Hum... Esse clã aqui, vermelho... Tá atacando esse clã aqui na... No mole que esse clã deu. O clã deu mole aqui. Hum... Esses malucos aqui agora... O clã de mamãe vai tomar aqui. Beleza. Os caras vão brigar até morrer. Beleza. Tomaram aqui a cidade. Deixa esse maluco voltar. Ok. Eu acho que eu posso vir aqui com esse cara aqui... E tomar esse castelo pra mim. Me aproveitar da burrice do cara ali. Ou eu posso vir com esse exército aqui. Que eu acho que é bem melhor. Ele não é mais forte. Mas eu acho que ele é melhor. Vamos vir aqui. Pô, esse daqui é mais rápido, hein? Eu acho que esse daqui tem Castle Rage. Deixa eu ver. Tem. Mil vezes melhor. Vamos vir aqui. Vamos tomar esse castelo aqui. Vai levar uns oito dias. Porrada. Vamos lá. O cara deu mole aqui. No que ele... Ele tá sendo atacado pelo outro lado agora. A gente vai ferrar com ele aqui. Vamos lá. Blockade. Tá dando certo. Tá dando certo. Eu tenho que me aproveitar enquanto eu tenho trégua com os caras. Ah lá. O cara quer te servir nosso clã. Ok. Serve aí. Sirva nosso clã. Onde eu posso encaixar esse rapaz aqui? Deixa eu ver. No domínio de algum Lorde? Acho que não, hein? Tem um cara trancado aqui. Que não vai sair nunca. Tem uns caras que não vão sair nunca mesmo, né? Deixa eu ver. Acho que não tem. Deixa eu ver. Não tem o que fazer aqui. Todos os traits aqui são pra defesa. Acho que eu vou tirar o de self-defense, que é esse aqui. E vou ver se eu coloco o outro. Deixa eu ver. Castor Rage. É, só tem Castor Rage, mano. Só tem Castor Rage nessa parada aqui. Self-defense, Castor Rage. E só tem essas paradas. Não tem nem muito o que fazer aqui. Aquele maluco ali que... Que apareceu agora. Acho que eu vou colocar aqui, então. No carcelo desse cara aqui. Deixa eu ver. Não, não. Esse carcelo não. Qual que é o carcelo que o Lorde... Acho que é esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Vou colocar os dois aqui, então. Vai você. Só pra servir os caras e não ficar à toa, então. Vem aqui. Problema territorial, esse maluco aqui. Beleza. Bota aqui vários caras. Attendant. Olha. Vamos esperar. Esse maluco novo, será que ele estaria bem no exército do Mazamune? Não, não vou fazer isso, não. Ele tá tão bonitinho aqui. O Mazamune tá com os soldados mó bons aqui. Eu não vou fazer nada, não. Ah, uma coisa, né? Interessante aqui, ó. Fizeram jardim, cara. Eu tenho que tirar. Tenho que tirar esse jardim daqui, galera. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer um depósito, né? Depósito. É sempre bom ter um depósito ou dois, né? É. Aqui já tem um. Eu vou fazer mais um. Isso aumenta o tanto de suprimento que a gente vai ter quando marcha, né? Beleza. Vamos capturar aqui. Tá demorando a capturar, meu irmão? Porra? Aê, o castelo é nosso. O foda é que a gente não tem quem governa esse castelo aqui, né? Ele é longe da nossa base. Vamos ver quem é que pode governar ele aqui. Caramba, olha o tamanho dessa terra aqui, cara. Gigantesca, cara. Ah, esse aqui pode ser um bom landholder, esse cara aqui. Segurar três. Vamos botar esses caras aqui. Tem bastante honra a ele. Esse aqui não é bom pra governar aqui, porque vai dar problema. Vamos colocar o próprio pra administrar as províncias aqui. Beleza. Não tem mais o que fazer aqui. Ele já tem aqui as províncias aqui pra administrar. Será que seria bom fazer uma província agora? Que esse castelo tá longe da gente? Ou seria meio burrice? Esse clã aqui precisa ser destruído. Eu preciso aproveitar a oportunidade aqui e destruir esse clã. Marcar aqui, esse castelo aqui e quebrar esse clã na porrada. Só não sei se eu vou dar conta de quebrar esse clã na porrada aqui. Aqui não tem mais nada pra fazer aqui. Ah, vou colocar esse merda aqui. Ah, esse cara tá fazendo missão. Porra. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu consegui conquistar um bom pedação de terra aqui, né? Se o clã rojo inventar de me atacar... Eu vou ter que estar preparado. Não tem mais desculpa. E além do mais, se eu marchar com todo mundo pra cima ali, eu tô ferrado, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui definitivamente... Aqui não tem o que fazer. Aqui tem que ser automático, né? Vamos colocar automático aqui porque... Desse lado aqui já não tem mais o que fazer. Já não é defesa aqui, né? Aqui já não é defesa. Aqui tem que ser ataque. Até porque o nosso líder é bem melhor. Depois que terminar aqui, a gente muda. Opa. Fully developed. Terminamos alguma coisa aqui. Vamos terminar de escavar aqui a parada. Pronto. O que fizemos aqui. Vamos lá. Dominion. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aqui. Só pra confirmar, né? Sempre dá... Sempre dá esses problemas aqui. Eu acho que eu vou atirar todo mundo. Esse cara tem pouquíssima... Pouquíssima lealdade. Tem que ser aqui que ele tem que ficar. Quem tem pouca lealdade tem que ficar aqui, ó. Ele não pode ficar na linha de frente, não. Agora é o seguinte. Vamos fazer um negócio aqui. Isso aqui é interessante. Dominion. Eu queria dar transfer de um lugar para o outro aqui. Transfer. Pronto. Daqui. Aí. Daqui pra cá. Vamos lá. Beleza. Pronto. Confirma. Confirma tudo aqui. Agora vem aqui. Coloca o próprio Lorde aqui pra... Pra governar aqui. Não temos muita escolha, né? E com um lugar aqui subdesenvolvido. Acho que eu vou ter que vir aqui com o Date. E trocar, né? O foda é que trocar com o Mazamune não é uma boa ideia porque... Todos os soldados dele já estão certinhos. Então eu vou deixar um lugar aqui mal desenvolvido. Ou eu venho aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não tem um lugar desenvolvido aqui. Tá faltando justamente um lugar pra desenvolver ali. Esse lugar é justamente o pior lugar pra desenvolver. Onde tudo vai ficar no automático. Porque não tem lealdade, não tem nada. Tá, vamos lá. Aqui os caras estão brigando ali em cima. Tem gente pra caramba pra brigar e tudo. O clã Mogami, reforços. Invasão do castelo Tsugaru. Vale a pena? Tá, vamos lá. Vamos invadir esse castelo, vai. O cara dali de cima vai invadir. Acho que é uma boa ideia. Vai lá, vai. Vamos ajudar nossos aliados a ficarem poderosos. Desse jeito a gente destrói eles com o tempo. Tem uma missão de extração aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar um cara pra gente aqui. Eu preciso de oficiais, galera. Eu preciso de oficiais. Bom, agora é o seguinte. Eu não vou lutar. Eu vou fortalecer os meus soldados aqui. Eu vou aproveitar as tréguas que a gente tem com o clã Otomo. Vamos fazer os soldados ficarem fortes aqui. Pra poder... Ah lá, tá desenvolvendo os crocs aqui. A gente vai destruir os caras eventualmente. Vamos trucidar o maluco. Esses caras realmente precisavam de mim aqui? Eu tô aqui pensando. Eu acho que não precisava de mim, não. Mas ok, vamos lá. O cara tá ocupando aqui a terra. Se tudo correr bem nesse episódio aqui, a gente vai se dar super bem mais pra frente. Se não, eu vou ser atacado pelos caras de forma violenta, como já aconteceu daquela vez. E não vai ter nada que eu possa fazer. Será que eu posso vender comida aqui? Vamos vender aqui só pra gente conseguir bastante dinheiro. Ali em cima os caras estão segurando ali pra não morrer. Esse cara aqui vai tomar. Beleza, o clã Mogami chegou. Tendo um aliado como o clã Mogami, muito pra cima não é uma boa ideia. Tá, o cara não quer vir. Vamos convencer o cara a ser extraído aqui. Tá. Ele quer ser landholder de uma região como... por cinco anos. Aqui? Aqui, tá. Vinte anos. Só que ele vai estar com a lealdade baixa. Aí não, né? Vamos colocar ele como landholder de outro lugar, então. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele por um tempão aqui. Vai lá. Pronto. Lealdade dele é baixa, mas conseguimos. Aí. Perfeito. Vamos atacar o inimigo aqui. Capturamos aqui. Os caras estão caindo na porrada aqui, mano. É mó engraçado esse aqui, tá ligado? Reparos urgentes. Destruir. Não. Não vou fazer nenhum dos dois. Eu tô ganhando mil de dinheiro por tudo. Eu não vou fazer nenhum dos dois, cara. Não vou fazer, não. Não vou ajudar, não, nesse... Nesse negócio aqui, não. Tá Denai aqui. Repara os urgentes no castelo. Eu acho que seria uma boa ideia, não seria? Porra, mas aí olha quanto de dinheiro que gasta. Não vou fazer, não, vai. Não vou fazer porque os caras, eles estão... Mal das pernas. Eles não vão conseguir... Quebrar meu castelo, não. O clã Mogami subiu tudo isso aqui. Talvez seja bom deixar pra eles aqui, enquanto eu defendo aqui. E o clã Hideyoshi, hein? Olha o que tá acontecendo. O clã Hideyoshi tá atacando justamente o meu... O meu aliado aqui do clã Mogami. Eventualmente eu vou ter que defender aqui. Caraca, só que eu vou apanhar muito, galera. Eu vou apanhar demais aqui. Já tô até vendo. E... Tem soldado pra cacete vindo aqui, cara. Eles vão pedir pra mim fazer alguma coisa pra ajudar eles. Tenho certeza. É sempre assim. Vamos fazer... Eu queria fazer o Rice Dealer aqui. Mas ele só aumenta a quantidade de crops. Eu acho que eu vou fazer, sabe o que? Trade in town. Melhorar a trade in town aqui. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Enquanto a gente tem grana, aumentar a grana. Esse cara aqui tá... Ah, eles vão conseguir se defender aqui. Eu não acho que eu vou... Eu não acho que eu vou ter que ajudar os meus aliados aqui, não. Do clã Mogami. Ou será que seria uma boa ideia, hein? Guerra com Hideyoshi? Um clã rojo logo aqui, mano. Eu acho que seria uma boa crescer pra cá, não seria? Olha, cara. Seria oportunidade de ouro, galera. Enquanto eles estão atacando aqui, eu tomo o castelo Shibata. Depois eu posso tomar... Eu já seco eles aqui. Eles não vão mais atacar aqui. Aqui tem 15 mil soldados vindo. O foda é que... Quantos meses eu tenho aqui? Deixa eu ver. De paz. Eu tenho seis meses de paz. Ai, cara. Eu não ganho nada. Nada. Eu não ganho absolutamente nada. Nada de confiança com os caras. Tipo... 20 meses pra conseguir confiança com os caras, tá ligado? Eu acho que eu não tenho como proteger meu aliado ali, não. No clã Mogami. Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Aqui em cima eu não tenho como avançar, não. Talvez eu tenha como vassalar. Por que que eu não posso... Deixa eu ver se eu posso vassalar os caras aqui. Eles não gostam do Mazamune. Não gostam de mim. Deixa eu ver. Ganhar um de confiança. Menos do que o Puglan rojo. É. O jeito é esperar mesmo. Não tem o que fazer. Vamos marcar esse castelo aqui. Ou a gente ataca de surpresa. Um ataque de surpresa será que seria interessante aqui? Vamos lá. Não vai durar. Não vai durar. Vamos ter que fazer o... O target aqui. Isso é interessante porque... Deixa eu ver. Esse cara aqui vai. Esses aqui não vão. Eu não vou mandar ninguém que tá aqui. Continuem construindo seus condados aqui. Continuem se fortalecendo. Vocês não vão. Eu vou mandar um pequeno exército pra lá. Esse pequeno exército vai brigar ali contra os inimigos ali e tomar o castelo. Por que isso? Porque se eu mandar um exército muito grande... Quando o Puglan rojo me atacar eu vou tá fraco. Então eu preciso mandar só a quantidade exata de gente pra atacar aqui. Os caras tão apoiando ali. Ah, vai se fuder, mano. Tu vazou? O cara vazou do Puglan. Beleza. Menos mal, tá? Ó, os Mogami querem ajuda. Ahn... Tá, vai lá. Quem é que vai ajudar eles? Não, Mazamune não, né? Não, Mazamune não vai não. Cancela a marcha. Vai o cara ali. Vai esse maluco aqui atrás aqui. Pera aí, bicho. Tem que ser o Mazamune também? Porra. Tem que ser o Mazamune também? Tá bom, vai lá, vai. Então já vai o Mazamune já. Não tem problema não. A gente já vai marchar pra lá. O Mazamune é forte pra cacete. Rumor. Vamos espalhar o rumor aqui. Vamos tirar os caras daqui do carcelo pra gente. Não queria ter mandado esses malucos aqui, não. Vamos ver. 41 dias. Vai levar tempo suficiente. Enquanto isso, a gente tá ficando forte aqui. Vamos vim pra cá. Vamos vim aqui conquistar as terras pra gente aqui. Conquistando as terras pra gente, a gente consegue impedir o avanço deles também. O cara tá fudido. Da saúde. Deixa eu ver aqui. Dominion. Não, Dominion não. É, Dominion mesmo. Deixa eu ver. 77, 78, 69. O do Land Holder aqui. Deixa eu ver nesse lado aqui. Um dos caras que vazou do clã. Ele vazou por descontentamento, né? Ou ele era daqui? Acho que ele era daqui. Ele vazou de babaquice mesmo. Ficou puto, vazou. E era justamente um dos caras que eu botei pra construir. Deixa eu vir aqui de novo no negócio do clã. Não dá pra fazer nada porque o Mazamune tá marchando, né? Ok. Vamos vir aqui fazer um Covert Ops. Deixa eu ver. Extrair? Não. Não tem nenhum oficial pra pegar. Incitar? Não. Eu vou precisar... Eu vou precisar fazer a destruição da parede ali. Das muralhas ali. Hum... Hum... Farmlands. Depois eu faço isso. Vamos lá, Mazamune. Tem dois malucos aqui pra tretar. Foda que o Mazamune tá sozinho, né? Tem esse cara aqui, mas ele tá... Vamos ver como é que vai ser a luta aqui. Ah, não tenho como lutar. Eu não tenho como eu lutar com o Mazamune. Caraca, olha o dano. A gente tá dando 700 de dano no cara. Aham. Beleza. Vamos extrair o maluco ali. Cara, a gente tá extraindo todo mundo do clã de lá, né? Tamo puxando todo mundo pro nosso lado aqui. Olha o dano que o Mazamune tá causando no cara, velho. Olha isso. Olha isso. Ele só não vai ganhar isso aqui. Porque a gente tem menos soldado. Ah, o mensageiro chegou na corte imperial. Ah, ok. Amizade com o imperador. Tá bom. Dá 500 pro imperador aqui. Eu posso fazer diplomacia? Ah, não posso fazer com a corte imperial, não. Eu pensei que eu pudesse. Já posso marchar... Com esses dois exércitos aqui. Vamos lá. Vai, tá faltando... Soldier shortage? Como assim? Tá faltando soldado? Vai, o que tá acontecendo aqui? Beleza. Depois eu vejo isso. Vem cá, você... Esse cara tá doente, eu acho. Ou ele tá velho... Ou ele tá doente. Porque isso acontece. De ter pouco soldado aqui. Olha isso, cara. Olha o dano disso aqui. Eu queria que o Mazamune voltasse. Não vai valer a pena voltar até o final. Ah, lá. Voltou. Beleza. Ataquei aqui. Vou invadir esse maluco aqui. Tentamos. Tentamos defender o castelo desse maluco aqui. Tentamos defender o castelo do cara, mas não deu. Eita porra. O maluco deu com o script. Ele deu alistamento forçado. Volta. O cara deu com o script. Tá cheio de soldado agora. Destrói. Não tem 1.900 não nessa merda? Deixa eu ver. Vamos colocar honra aqui nos caras. Dá um upgrade básico aqui. Ah, não dá. Olha isso. Trade. Deixa eu ver. Posso vender comida, mas não vale a pena. Eu só queria pegar... Aí, pronto. Os 1.900 que eu preciso pra fazer o Colbert Ops ali. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. 50-50. Vai assim mesmo. Vamos lá. Well laid plans. Vamos ver se funciona. Vamos ver se dá certo. Recua com a mulher aqui. E vamos mandar o cara junto com ela aqui. Beleza. Não podemos mais defender o castelo do titio ali. Nossas forças foram destruídas. Tem um maluco vindo aqui. Deixa eu ver. Esse cara vai voltar ou ele vai continuar? Ele vai continuar. Por que o cara não chama os aliados pra irem lá ajudar ele? Complicado, né? Não tem nada que eu possa fazer aqui, cara. O melhor que eu posso fazer é, tipo... Tomar uma região e destruir a outra. Aos poucos, né? Devagar. Porque fora isso, não tem muito que eu possa fazer, não. O clã rojo tá destruindo o vizinho dele aqui. Clã grande é outra parada, né? Um visitante do clã Mogami. Ah, cara. Na moral. Recusa. Olha. Será? Ele quer 3.800 soldados. Eu vou mandar... Ah, desse lugar aqui dá pra mandar. Vamos lá. Tá aqui dá pra mandar. Tá aqui dá. Vamos lá. Nossa força é quase parecida com esse cara. Vamos tretar aqui. Eita, fizeram merda aqui com a gente. O clã Toyotomi de lá da puta que pariu. Espalhou intriga contra a gente aqui. É sério que os caras tão dando dano na gente. Mais do que a gente dá neles. É foda. Complicado isso, né? Beleza? Persuadimos o cara a se juntar a gente. Derramo o maluco aqui. Vamos lá. Eu tô só tirando os malucos daqui, cara. Do inimigo aqui. Com meus covert ops. Deixa eu ver. Lords Dominion. Lords Dominion. Eu queria muito um cara aqui. Construção civil. Vou botar esse cara aqui. Pronto. Coloca o maluco com bastante honra aqui. Aqui não tem o que fazer, né? Aqui só tem gente escrota. O Mazamune, ele conseguiu peitar um exército duas vezes maior do que o dele, mas eu não tava no comando pra poder jogar. Covent ops, mais sucesso e menos soldado? Nem tem como trocar esse cara, né? Eu não tenho mais gente pra colocar aqui. Deixa eu ver. Quanto custa... Qual é a política mais custosa aqui? Deixa eu ver. Definitivamente é a infraestrutura de defesa, mas eu não posso colocar... Não posso trocar. Bodyguard formation. Acho que é a que eu posso diminuir mais ainda o custo, né? Deixa eu ver. Easy commerce. Acho que as duas, né? Vamos vir aqui. Bodyguard formation. Pronto, diminuímos o preço de bodyguard formation. Perfeito. Agora tamo ganhando 1.500 por turno. Eita, que o plano do cara tá vindo pra cima do meu. Tá, esse cara tá indo pra qual base? Deixa eu ver aqui. Ele tá indo pra minha capital? Ah, vai apanhar. Vai apanhar. Na minha capital, vai apanhar muito. Ahn... Vamos pegar a ajuda do clã Tamura. Talvez eles não cheguem a tempo, né? Vamos esperar um tempo. Talvez... Dá pra defender tranquilo. Negocinho a tre... Nossa, olha o tamanho do clã dos caras, velho. Ahn... Emboscar. Olha essa merda. O que que tu vai fazer, Mazamune? Tu é louco. Tu só é louco, Mazamune. Force conscription. Não é uma boa ideia. Recuo aqui. Cacete. Os caras apanharam feio aqui, né? A mulher e o cara apanharam feio aqui. Vamos recuar, bicho. A trégua com o clã rojo vai acabar em dois meses. Não tem ideia se a gente consegue manter uma trégua com o clã rojo. Será que eu consigo, bicho? Impossível. Vamos vir aqui. Vamos mandar o... Não tem nem como mandar o Mazamune. Deixa eu ver. E... Statesman. Esse cara vai levar cinquenta meses. Mas Mazamune leva com o tempo. Cinquenta também. Mesma coisa. Não muda nada. Ah, vamos colocar uns caras aqui, ó. Vai lá, Mazamune. Não, esse cara tá performando outra parada. Pera aí. Deixa eu ver. Esse cara pode ir. Porra, esse cara tá fazendo outra merda. Vamos lá, Daimyo. Eu duvido que a gente consegue fazer alguma coisa com esse clã. Mas... A gente pode tentar manter a diplomacia com eles aqui. A gente pode tentar manter a diplomacia com eles aqui. Incitar. Arrasar. Eu acho que eu posso tirar o target daqui, né? Não sei se atacar é uma boa ideia, não. Daqui já já o clã rojo vai acabar comigo aqui, cara. Como que joga, né? Um negócio desse aqui. Complicado, né? Arrasar. Incitar. Vamos fazer tudo o que puder fazer aqui, vai. Incita aqui. Arrasa aqui. Vamos fazer tudo o que puder fazer. Por mais bizarro que pareça. Por mais difícil que pareça. Manter os inimigos ocupados e sem ter como me atacar é a melhor coisa. Eu vou parar de ficar ajudando o clã Mogami, tá? É meio estúpido. Ficar ajudando o clã Mogami toda hora. Beleza. Os caras recuaram ali. E a gente ganhou. Eles estão tendo que capturar aqui. Eles estão fodidos. Beleza. A nossa trégua com os caras. Parece que acabou. Fizemos um incitar ali. A missão do cara falhou. Porque o cara é um idiota. Vamos espalhar um rumor ali. Vamos começar a tirar os malucos dali de dentro. Poverty Ops tá salvando esse episódio aqui, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Negociar. Ah, eu posso dar tributo pros caras? Deixa eu ver. Posso dar tributo com o clã Rojo e ficar de boa com eles? Não. Alocar domínio? Não, velho. Alocar domínio? Não, cara. Será? Eu posso dar um castelo pra eles? E se eu puder dar um castelo pra eles, galera? 150. Será que é burrice da minha parte dar um castelo pra eles? Só pra manter eles at bay? Manter eles longe de mim? Deixa eu ver. Trinta meses eu vou ficar... Se eu der um castelo pra eles, eu fico trinta meses sem... Sem precisar brigar com eles. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Pronto. Eu dou um castelo pro clã Rojo. Aí, com esse castelo transferido pra eles, eu venho aqui, ó. Pego os caras que estavam nesse castelo aqui. E mando aqui pra cima. Ou mando pra cá pro meio? Deixa eu ir pra cá pro meio. Não, pra cá já tá tudo certinho. Aqui tá faltando um cara, por algum motivo. Vou mandar pra cá. Deixa eu ver. Pronto. Ultimals Devulsion, blá blá blá. Vem pra cá você. Vamos mandar cá pra cima. Pra poder servir essa província aqui. Attendant. Esse cara era líder, né? Mas agora ele vai servir aqui em cima. Quando eu puder trocar, eu troco. Mas por enquanto não vai rolar, não. Tá bom. Olho de águia. Pra gente não ter... Não tomar Covert Ops aqui. Beleza. Agora eu tenho gente suficiente dos meus castelos aqui. E eu não fiquei pobre. Eu continuo ganhando dinheiro. Clear Farmlands. Vamos fazer isso aqui. Nem que tenha que levar... Nem que tenha que levar bastante tempo. Vai esse cara aqui. Vai levar bastante tempo. Bom, o Clã Rojo não vai me atacar por 30 meses, não é? Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu ganhei um pouquinho de confiança. Eu tenho uma trégua de 6 meses. Vai levar 16 meses pro Mazamune conseguir mediar ali. Eu queria muito ser aliado do Clã Rojo e não ser atacado pelo Clã Rojo. Ser atacados por eles deve ser terrível. E meus aliados estão vindo aqui, ó. Tretar. Ah, tá voltando. Beleza. Ah lá. Arrasou. Destruiu a porra toda. Beleza. Perfeito. Perfeito. Só que aquilo, né? Destruiu. Beleza. Não tem mais ameaça aqui. O cara voltou. Conseguimos o objetivo aqui. Conseguimos o objetivo com os nossos amiguinhos do Clã Mogami. Vou começar a brigar com o maluco do Clã Hideyoshi aqui. Pra não encher a porra do saco. E vou parar de avançar aqui pra cima, né? Tamo ganhando um belo de um dinheiro aqui. Ah. Ah, dois caras morreram, bicho. Caralho. Porra. Do nada morre um cara, velho. Vai esse maluco aqui. Já era líder de um castelo antes, né? Employ. Vamos lá, vamos empregar a gente. Tá morrendo gente pra caralho. Do nada vai lá e morre um cara, bicho. O que que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui, Dominion. Os caras começam a morrer. Esse cara já tava velho, né? Parando pra pensar agora. Ele já tava na idade de morrer já. É um dos caras que eu recrutei no comecinho ele, se eu não me engano. Aqui morreu um também. Ah, que se foda. Vai ficar morto mesmo. Não tô nem aí. Ah, vamos lá. Acelera, acelera. Beleza. Vamos tirar o cara de lá. Quanto pra extrair? Faltam 500 de dinheiro pra extrair o maluco. Vamos lá, mais um mês. O cara quer servir o nosso clã, beleza. Caramba, esse cara é forte, hein? Way of the number. Ele tem plot. Esse cara é bom. Eles querem fazer uma troca. Training officers. Vamos ver. Deixa eu ver. Ele quer uma terra aqui. Deixa eu ver. Ele quer... Vamos botar por bastante tempo pra gente ganhar inteligência aqui. Beleza. Rebuild Castletown. De novo. Vai lá, dá rebuild aqui. Deixa eu vir aqui agora em Dominion. Então, vamos ver uns caras aqui que a gente pode trocar porque... Porque a gente tava sem opção, né? Não sei se aqui é uma boa ideia, não. Vamos fortificar aqui. Fortifica aqui no meio. Beleza. Devils. Bota aqui. Deixa eu ver os traits aqui. Acho que tá tudo bem com esses traits aqui. Não precisa ficar mexendo, não. Ah, bom. Tem gente aqui pra vir. Tem gente aqui. Acho que seria uma boa ideia já começar a marchar, né? Já começar a mandar os soldados daqui pra cá. Vamos lá. Vamos lá, Mazamune. Porradaria, Mazamune. 107 aqui. Acho que esse cara aqui seria uma boa ir pra cima também. Vamos tomar esse clã aqui. Esse clã ou esse castelo, né? Dá pra pedir ajuda do clã Mogami? Deixa eu vir aqui. Reinforcement aqui. Vamos lá. Me ajuda aí, Mogami. Acho que eu vou pedir pro meu aliado aqui me ajudar também. Será que dá? Deixa eu ver. Ah, dá pra vassalar? Ah lá, vassaleu, cara. Perfeito. Vamos vir aqui. Conselho de oficiais. Vassaleu, maluco. Aumenta o tanto de provisão e diminui a colheita. Será que é uma boa? Vamos botar, vai. Diminui 30% da colheita. Não é tanto assim que diminui, não. Pelo tanto de suprimento que a gente ganha, que é 30 dias de suprimento. Vale a pena? A gente tá em guerra? Vamos ver. Putz, eu começo a ganhar só 600. Aí é foda. Vamos pedir aqui, negociar. Tributo, não. Target, não. Não tem como. Tá de palhaçada comigo, né? Tem 3 mil vindo aqui. 5 mil vindo aqui. Vamos lá. Vamos extrair um cara aqui. Vamos extrair esse maluco que tá aqui dentro. Não tem como fazer nenhuma Convert Ops aqui. Deixa eu ver. Incitar. Ah, seria interessante incitar aqui. Vamos esperar. Vamos ver o que vai dar. Eu poderia mandar 2 mil soldados aqui e pra lá também. 150. Ah lá, eu tô com 150. É justamente o que eu preciso pra marchar. Vamos lá, vamos ver aqui. Porradaria Suprema. Vem você pra cá, maluco. aqui a gente vai conseguir parar. Vamos começar a tomar essa região aqui. Esse cara vai brigar com a gente, né? Eu vou precisar da ajuda do clã Mogam. O quê? Ah, velho. Você tá de palhaçada comigo, né? Dois malucos virem. Você tá de palhaçada comigo, né? E dois caras saíram do nosso clã. Olha isso, cara. Faz algum sentido isso, velho? Vou ter que começar a colocar uns caras mais fortes aqui. Vai lá. Vai você. Que isso, velho? Do nada. O cara vai embora. O cara não consegue ficar no clã, não. Os caras tudo indo embora do clã da Ate, bicho. Tá maluco, porra. Beleza, fizemos aqui. Agora a gente tem uma fazenda grandona aqui. Beleza. Tem um Onsen aqui agora. Cadê? Vale a pena fazer isso aqui? Acho que não vale a pena. Vamos destruir esse castelo aqui. Não vale a pena aquele Onsen ali. Não vale a pena porra nenhuma aquilo ali. marchar com o soldado dessa mulher aqui seria interessante. Acho que pelo menos vir aqui... Não. Muito fraca que ela tá, não é? Aqui tem 11 mil soldados. A gente vai apanhar aqui. Vamos vir pra cá com mais a mão ali. Pra gente não ter que tretar com dois malucos ao mesmo tempo. Agora tá. Agora ataca porque dá. Foda de batalhar aqui que vem todo mundo junto, né? Deixa eu ver. Tem 11 mil do meu lado. Ó, vai vir todo mundo junto, será? Um a menos. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que um tiro de mosquete do Mazamune morre tudo ali. Deixa eu ver. Vamos salvar aqui. Vamos tentar uma batalha. Não tem tantos soldados assim. É uma unidade só a menos. Vamos lá. Ninguém batalhou ainda. Vai ser porradaria suprema. Tem 3 mil aqui. Caraca, a gente é muito mais forte que eles. Cacete. A gente é muito mais forte que os caras. Vamos ter que batalhar do jeito certo aqui, né? Um de mosquete. Deixa eu ver. 80 aqui. Esse cara vai ter que segurar aqui. Deixa esse cara aqui segurar. Vamos lá. Esse cara vem pra cá. Esse cara vem pra cá. Esse cara vem pra cá. Esse cara, o Mazamune vem pra cá. Vamos ver a briga que vai ser. Atira. Vamos ver o dano que vai dar. 900 de dano. Perfeito. Mazamune deu 900 de dano no cara, velho. O cara chato, o vila, vai tomar charge de cavalaria aqui. Mas é fraco, não é? Deixa eu ver. É nível 2 só. Fraquíssimo o charge de cavalaria. A gente tá dando um dano bom aqui do cara. com o tempo, a gente vai ter que recuar. Agora o Mazamune tá apanhando aqui. Mas beleza, vamos ver. quando o maluco ficar com a parada vermelha, a gente recorre aqui. não tem o que fazer, não tem o que fazer. A gente vai tomar uma pinça daquele maluco Fortaça ali. Opa! Eita! Eu não sabia que o meu personagem era forte nesse nível. Mas o cara me deu confusão. Isso é engraçado. Eu usei uma habilidade que me deixou mó roubado. Mas o cara me deu confusão. Com essa conclusão que o cara me deu, ele me encerrou. Não adiantou nada eu usar aquilo ali. Vem pra cá agora com o Mazamune. Vamos vir aqui atirar aqui. Vamos ter que dar aquela recuada aqui porque a gente vai apanhar. Vamos ver o dano que o Mazamune vai dar. Ih, o cara vai usar em mim. Fudeu. Nossa, quatrocento. Foi um dano alto, hein? Vamos ver o dano que eu vou dar nele agora. O mestre de um olho só. Quinto, se fudeu. Se fudeu. Vai recuar ainda. Ah, botou meu cara... Meu cara pra recuar aqui. Ah, não dá, bicho. Botou o maluco pra recuar aqui. Aí é foda, não. Vamos ver o dano. Vem pra cá. Aí fodeu, maluco. Vamos ver. Não vai dar pra dar a volta aqui pra pegar o cara porque a gente vai apanhar. Vamos lá, Mazamune. Eu tô causando 80 de dano no cara. Dei um charge de cavalaria ali e fodeu aqui. Agora o maluco reforçou o outro aqui. Já era. Não dá pra ganhar isso aqui, não. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Ei, agora ele vai... Fudeu. Opa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 888. Muito dano. Não tem o que fazer, cara. Já era. Acabou aqui a nossa estamina. Não tem o que fazer. Vamos voltar. Vamos dar load aqui bonitinho. Eu acho que tem como a gente lutar no mapa. Lutar contra todo mundo ao mesmo tempo. Só se a gente tivesse uma unidade a mais. Se tivesse uma unidade a mais aqui, a gente conseguia brigar com o cara. Deixa eu ver. Se tivesse um carinha desse aqui, a briga era justa. Olha o que que tá acontecendo com o cara aqui. Olha o tanto de vida que o cara tá perdendo aqui. Vamos recuar aqui com todo mundo. Por que que você não recuou, seu filho da puta? Recua! Beleza, persuadimos o cara a se juntar a gente. Os caras tão... Olha que negócio chato. Vamos ver aqui. O cara... Ô, 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 maluco. Pra cá. Mata esse cara aqui, vai. Beleza, o maluco recuou aqui porque tá morrendo. E se tá lá em cima, não, né? Lá em cima também, não, né? Para de sacanagem, né, jogo? Ahn... Não sei se vale a pena melhorar uma província que tá do lado do meu inimigo. Acho que não vale a pena. Eu vim aqui. Covert. Destroy. Vamos destruir a muralha desse cara. Low? Aí é foda, né? Low, cara. Porra. Vai, vai mesmo assim. Vai lá. Como eu tirei o maluco que dava bônus pra Covert Ops, agora vai ser assim, né? Vai ficar tudo low. Deixa eu ver. 2000... Não tem como derrotar esse cara. Com menos soldados, não. Beleza, matou aqui o Mazamune. A trégua com o clã rojo vai acabar em dois meses. Não tem o que fazer aqui, não, doido. Batalhar com esse cara não vale a pena, né? Não vale a pena batalhar com esse cara. Só tem uma unidade aqui. Vamos acabar com ele. Beleza, acabamos com o maluco aqui. Agora vamos vir aqui com a mulher. Vamos vir aqui com a mulher. Vamos vir aqui com o maluco aqui, que parece uma menina também. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Beleza, destruímos aqui a muralha. Vamos tentar tomar um castelo para não sair de mãos a banana aqui, né? Com oito meses de diplomacia com o clã rojo. Eu não quero ter que tretar com eles aqui. Ah, eles estão gratos por receberem um presente, né? Será que eles vão me atacar? Ah, lá. Estou ganhando mais nove de confiança. Beleza. Por mês. Eu acho que eles não vão me destruir, não. E se eles forem me destruir, eu deixo com todo mundo que está aqui para me defender. Oito mil soldados, três mil. O negócio vai ser me defender. Você parou de andar, porra. Está de sacanagem? Vamos vir aqui. O cara parou de andar ali. Não tem como... Sabe uma parada que eu não gosto? A gente não pode mandar mais gente marchar enquanto a gente já está lutando, né? Ah, lá. O cara... O cara fez o conscript. E ele pegou mais soldado para ele. Filho da mãe. Sneak ataque? Dá para atacar o líder do castelo? Vamos ver. Assimilar tribo. Falta dinheiro. Olha a demora para ocupar o território do maluco. Do cara aqui. Até lá o castelo já encheu a vida. Até lá o castelo encheu, sei lá, metade da vida já. Ahn... Vamos pegar esses caras aqui. É o jeito, bicho. Eu tenho mais gente do que ele. Vamos lá. Vamos lutar. Ainda bem que o Mazamune está aqui no território dos caras. Pera, quem é que está do outro lado? É o Toshi Maeda. Caralho. O Toshi Maeda, ele servia ao Oda Nobunaga, né? Quem não lembra do lendário Toshi Maeda? Keiji Maeda e Toshi Maeda. Eram irmãos, né? Os irmãos Maeda. Beleza, First Blood. Os caras têm bônus de Court Blood. Vamos lá. Vamos lá, vamos pra cá. Vamos pegar aqui o objetivo. Ocupamos. Dá pra pegar o maluco pelas portas, não dá? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não deu pra atirar nele, não. Eu sei que você dá pra dar um tiro nas portas do cara aqui, do Maeda. Olha, ele tá ficando cansadão porque ele tá pinçado, né? Vamos ver aqui. O Mazamune tá... Tá apanhando também. Eu queria dar tiro com o Mazamune. Será que funciona aqui? Deixa eu ver. Não tá dando tiro. Não trigou o disparo nessa batalha aqui. Sacanagem. Esse cara vai apanhar. Boa, tomou. Diminuímos a defesa do cara. Tomou. O que é que? Deixa esse maluco aqui se recuperar. Maluco? O cara tá me perseguindo. Eu não consigo me recuperar. O cara tá me seguindo. Vamos ver a habilidade que ele vai usar, velho. Ah, Pyrus Pyrus. A habilidade eu já vi ele usar uma vez. Opa, dá pra caralho. Vamos tentar se recuperar aqui pra lutar com ele. Vem pra cá. Vamos lá. Tá todo mundo se recuperando. Aquilo ali é briga de facão aqui. Briga de cego aqui. Os caras não vão se matar ainda, não. Vamos segurar aqui. Deixa eles encherem aqui. Pronto, encheu. Vamos lá. Vai tomar agora. Boa. Pinsamos o velho dos três lá. Já era. Ah lá. Tá morrendo, Maeda. GG. Retreat. Acabou. Vamos destruir aqui. O objetivo desse cara pra batalha acabar agora. Vai acabar, vai acabar. Ah, acabou. Botamos todo mundo pra recuar. Aê, conseguimos. Te dizer que essas batalhas estão ficando difíceis e, ao mesmo tempo, emocionantes. Os heróis inimigos são poderosos. Os heróis dos caras são bem poderosos. O negócio tá foda. Beleza. Beleza. A merda é essa, ó. A gente toma aqui. Agora tem que ficar ocupando. Tem nove mil soldados vindo aqui. Aí, aí, aí tá de sacanagem comigo. O clã Mogami vai me ajudar assim ou não? Eu preciso da ajuda do clã Mogami. Reenforcement. Aqui. Castelo Shibata. Não quero ter que pedir por favor, não. Vamos vir aqui em Goodwill. Vamos fazer amizade com eles aqui. Vamos botar esse cara aqui. Botar esse maluco aqui, vai. Porra. Esse cara aqui. Porra. Os caras tão tudo ocupados. Aí, esse cara vem. Pronto. Tem uns caras tudo ocupados fazendo coisa no castelo. Chato. Beleza. Ah, mano. Volta. Mas a Mune. Não vai dar pra tomar esse castelo nunca, cara. Nunca que vai dar pra tomar esse castelo. O exército do Hideyoshi é tipo... Ultra poderoso, tá ligado? Eu vou precisar da ajuda dos meus vizinhos aqui. Pra poder me ajudar a tomar esses castelos aqui. Rumor. Assimilar tribo. Vamos assimilar tribo aqui. Ao assimilar tribo, a gente consegue um exército mais forte. Complicado tomar esse castelo aqui, cara. Não é fácil, não. Rapaz, com o clã rojo acabou. Eu acho que eu vou tirar a marca daqui, na moral. Tira. Pronto. Remove porque não tá valendo a pena brigar. Agora, o foda é o seguinte. O Mazamune vai voltar. A força. Porque vai acabar o suprimento, não vai? Vamos ver. Já não vai dar aqui. Eu chamei os meus aliados à toa aqui, pra morte. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso usar meus aliados pra enfraquecer aqui. Reenforcement. Ah, não dá. Não tem como. Não tem como. Eu tenho como usar aqui contra o clã rojo, mas não tenho como usar contra... Contra os caras. Oh, parece que o clã rojo é friendly. Olha isso aqui. Aliança, será? Será que vai dar pra fazer aliança? Ou não vai dar? Pera aí. Ah, a gente precisa de mais... A gente precisa de mais parada aqui. Quando tiver 60, a gente faz aliança com eles. Vamos ver. Aqui tem 13 mil soldados, mais os caras aqui. Ah, um templo budista? Pera, isso aqui dá o quê? Dinheiro? Ah, dinheiro. Capitão. Bota esse cara aqui. Putz, não tem dinheiro suficiente. Vamos esperar. Se a gente conseguir fazer uma aliança com o clã rojo, eu tô salvo. A gente não vai precisar se preocupar com a morte. Não por um período de tempo. Por um pequeno período de tempo, a gente vai estar tranquilo. 3.800. Acho que é uma boa mandar esse cara aqui. Vamos mandar esse cara aqui. Esse cara, ele tem cavalo, né? Esse cara tem um rancho, né? Vamos ver aqui. 2.000, 8.000 soldados aqui. Não vai rolar mandar todo mundo, mas... Vamos ver. Ah lá, chegamos a 60 com o clã rojo. Será que vai fazer aliança? Perfeito, galera. Perfeito. Perfeito, maluco. Somos amigos do clã rojo agora. Nós quase assassinamos o cara ali. Beleza? Destruímos o castelo ali. Deu super certo. Vamos adicionar um rancho nesses lugares aqui que tem soldado. Eu sou aliado do clã rojo. Agora sim. Agora não tenho medo de porra nenhuma. Não tenho medo de nada agora, galera. Vamos começar a melhorar nossas terras agora. Eu sou o King Size agora. Eu sou o senhor das terras do Rio de Janeiro, cara. Ninguém pode me parar agora. Beleza, o cara não consegue mais lutar aqui. Vamos pegar o Mazamune agora. E tretar aqui. Vamos lá. Perfeito, maluco. GG. Eu sou o King Size agora. Reinforce. Perfeito. Agora eu sou amigo do clã rojo. Duas coisas. Eu sou amigo do clã rojo e eu sou o King Size. Vamos para cá um pouco. Pronto. Vamos subir um pouco aqui com esse cara aqui. Vamos atrair o cara para cá. Pronto. A gente fez ele ficar aqui no Occupy agora, né? Agora eu não vou mais ser atacado pelo clã rojo tão cedo. Tô tranquilo. Quem mais pode vir lutar aqui? 3.800 soldados. Já não preciso mais isso aqui, ó. Remove essa defesa aqui. Nossa, que maravilha, cara. Continua fazendo diplomacia aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Mazamune. Fica fazendo diplomacia com o clã rojo aqui. Vamos fazer amizade com esse clã logo, logo. Mais amizade, né? Beleza, a amizade com o clã Mogami subiu. Vem pra cá você. Pince esse cara aqui. Deixa eu ver se dá pra lutar aqui. Já dá pra lutar. Vamos lá. De novo nao, Mazahori. 4.000 soldados aqui. Eu tenho que pinçar. Vamos deixar do jeito que tá. Deixa o cara aí na frente aqui. Enquanto o Mazamune... Tem pra cá bater o cara aqui. Eu vou explodir o maluco. Vamos ver se o cara dá muito dano, Mogami. Putz, tá chovendo, galera. Não dá dano. Mosquete não dá dano na chuva. Mosquete não dá dano durante a chuva, né? É complicado. Vamos vir aqui. Cancela tua... Cancela aqui. Ah, agora sim. Deu mil... Dá dano, sim. O Mazamune deu mil de dano aqui. Tá, 7, maluco. Vamos ficar revezando aqui. Esse cara vai fugir aqui. Não tem o que fazer, não. Pronto, já era. Pronto, o Ezugi fugiu aqui. Tchau. Vamos ir atrás dele pra ele se fuder. Capturamos o cara. Capturamos o cara. Se fudeu. Ó, vem pra cá, velho. Vamos vir pra cá devagar. Vamos pinçar o cara. Beleza, diminui o ataque. Enquanto esse cara vem pra cá. Beleza. Eu não vou ficar atacando. É... O inimigo tem 8 mil ali. Vamos acabar com o cara aqui. Cercamos aqui com o Mazamune. O mestre de um olho só. Ha, ha. Se fudeu aí. Toma, 600. Na campanha com o clã Shimazo, eu não tinha personagens poderosos assim, tá? Poderoso com a habilidade que tá dando assim. Eu tive que desbloquear. Demorou um tempão pra eu desbloquear personagem roubado assim. Um deles era o... O Zotomo, né? Os Zotomo eram extremamente roubados. Ó, vem você pra cá. Vem o Mazamune pra cá. Ah, comentem aí o que vocês estão achando da campanha do Mazamune Data. Eu tô achando legal pra cacete. Meu cérebro, ele tem teia de aranha, galera. Ele demora a funcionar. Então, quando ele começa a funcionar, ele funciona com uma beleza, mas demora. O cérebro tem umas teiazinhas de aranha. Ataca aqui. Já era. Ih! Esse cara tá fudido. Agora que eu vi, ele não tem nenhum bônus legal. Ih, ele tem sim, fudeu. Tá, mas isso faz o quê? Isso faz... Ah, aplica confusão em um personagem. Ok. Mas ele se fudeu. Ele tá pinçado agora. Ele tomou... Hum, ele se fudeu. O tigre de Ushu. Vai, titio. Vai, titio. Ataque. Aumentou o ataque. Nossa, ele tá tomando muito dano, galera. Tá perdendo 100 de vida pro turno, ele. Ah lá. 150, 150, 150. Ele ainda vai tomar o especial do Mazamune. Ele tá fudido. Já era. Já era. Mil! Olha o dano que o Mazamune dá, bicho. Que é personagem mais roubado do que isso, cara. Todo mundo que tem essas habilidades é roubado. Por isso que eu fiz amizade com o clã Mogami. Eu respeitei o pedido de mamãe e fiz amizade com o clã de titio só pra ter os personagens roubados do nosso lado. Ganhamos. Beleza. Todo mundo lutou bem pra cacete aqui. Agora é segurar até a gente conseguir capturar o castelinho pra gente. Capturamos o oficial. Olha, dois. Empregar? Ele não quer servir a gente. Eu libero ou não? Eles são poderosos, né? Eu vou liberar pra gente... Eu vou matar. Eu vou matar. Que se foda. São muito poderosos. Esse aqui não tem como. Ah, esse tem 16 anos. Oficiais abaixo de 16 anos não podem ser mortos. Caramba, eu não sabia disso não, jogo. Caralho, o jogo me deu uma... O jogo me educou agora, de um jeito que eu não sabia. Ahn... Vamos botar um rancho aqui. Vamos começar a botar rancho aqui pra ter cavalinhos. Vamos lá. Com cavalinhos a gente vai ficar muito mais forte. Vamos batalhar aqui. Mais uma batalha, galera. Olha o capacete do maluco? Porra! Olha o capacete do cara, velho. O capacete é tão pontudo, mede... Eita, falei merda agora. Capacete é tão pontudo. Falei viadagem. Desculpa, galera. Falei viadagem. Eu errei. Eu falei que ele tem um capacete tão pontudo. Não pode falar viadagem, não, mano. A quinta série não perdoa. Vai lá, titio. First blood, titio. Segura aí. Pera aí, pera aí. Caralho! Olha o tiro que eu dei no maluco, velho. Ele atirou pelo lado do caminho aqui. Cacete, deu 800 de dano no maluco. Eu acho que eu não preciso derrotar esse cara, não. Vamos deixar o nosso aliado ir aqui e tomar o ponto ali. Eu não vou derrotar ninguém nessa merda, não. Vamos lá. Ou ele vai morrer... Se ele não morrer antes. Esse cara vai morrer antes. Ele já cansou. Ele já tá cansado. Fraquinho. Ah, que cara fraquinho, galera. Ó, acabou. Acabou. Fraquinho ele. Ele não aguenta não, olha. Fraquinho, não aguenta. Não aguentaste. Plaquito. Ai, que trouxa. Apanhou, né, otário? O meu novo aliado, o clã Rojo. Vocês estão fodidos. Não vão conseguir me enfrentar nunca. Vou acabar com vocês. Vou começar a tomar castelo por castelo aqui. Quero ver se eles lutarem comigo de igual pra igual agora. Aí, pronto. Castelo aqui é meu. Extrair. Tá faltando dinheiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui é meu, né? Ou tá dando problema aqui. Deixa eu botar aqui defesa, né? Base de assistência. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Beleza. Não posso perder aquela base ali em cima. Se eu perder esse castelo aqui, eu tô fodido. Vou entrar em depressão. Alto não, né? Ah, não tem como botar defesa. Aí é sacanagem. Vamos botar ataque, então. Bota ataque aqui, então. Senão, a gente não vai conseguir defender, não. Automático não rola, né? Vamos lá, Mazamune. Tem alguém vindo aqui? Esses três castelos são impossibilitados de ajudar. Vem cá, mulher. Acho que não vale a pena. Deixa a mulher descansar, vai. Ganhamos. É nosso. É nosso castelo. Ah! Vingança! Caralho! Empregar? Beleza, empregamos os caras aqui, ó. O cara não aceitou, não, ó. Ó. Deixa eu ver. Mata? Eu vou liberar. Deixa eu ver. Ou eu mato? Eu vou liberar, vai. Vai embora. Aquele cara eu matei de vingança. Não é você? Beleza. Graças aos reforços do clã Mogami, tomamos o castelo Chibata aqui. Eu poderia tomar mais um castelo, mas tá um do lado do outro. Não vale a pena. O inimigo não desistiu da batalha comigo. Portanto, eu tô com medo de me ferrar. Seria bom voltar com esse cara aqui. Ah, vamos vir aqui com o Mazamune? Eu acho que não. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos vir aqui. Só coloca uns caras aqui no domínio. Ah, deixa eu ver. Bota esse cara aqui. Ele vem na frente. Eloquência. Vamos lá. Vamos colocar uns caras bons aqui. Colocar uns carinha bons aqui pra gente... Ter gente servindo, né? Colocar o próprio Lorde aqui, no caso. Vamos lá. Depois que a gente trocar os soldados do Mazamune, a gente pode botar uns caras aqui. Vamos fazer o seguinte. Quanto tempo eles vão ficar sem marchar? 64 dias. Esse cara aqui marcha já já. Esse aqui também. Esse aqui tá vindo pra cá com 16 mil soldados. Filho da mãe, cara. Vamos ter que defender aqui. Vamos ver aqui. Quem a gente pode pegar aqui pra ajudar? Negociar. Acho que defender o último ataque seria interessante. Ah, não tem como. Pera aí. Defender o último ataque seria bonito, não seria? Vamos vir aqui. 50 dias, 60, 90. Olha. Vamos vir até aqui. Vamos vir. Porra, tá faltando gente ali ainda. Tá faltando um cara pra lutar junto. Foda-se. Vamos vir pra cá. Esse cara vai levar quanto tempo pra chegar aqui, hein? Vai levar... Não mostra os dias que ele vai chegar, não? Não mostra os dias que ele vai chegar. Que ele vai demorar pra chegar. Se mostrasse, seria melhor pra mim. Vão vir aqui. O mensageiro chegou. Tá lá. Cara, o imperador tá muito feliz com a gente. Olha isso. Beleza. A tribo... Empregamos um cara da tribo aqui. Vão vir aqui no castelo Shibata. Dá pra colocar ataque aqui ou defesa? Não vai dar. Vou colocar ataque, então. Ou tem como colocar defesa se eu colocar mais gente? Pera aí. Deixa eu ver. Isso é interessante, né? O castelo Shibata... Tá numa posição estratégica muito boa. Ó, imovable e plot. Isso aqui não seria muito inteligente colocar esse cara aqui. Não vou colocar, não. É muito arriscado colocar um cara que pode ir embora. Numa posição como essa aqui. Aqui eu posso colocar um cara. Pronto. Vou colocar esse cara aqui. Imovable e plot. Perfeito. Aqui tem 9 mil soldados. Esse cara que tem muita gente com ele, cara. Você tá louco. Aqui tem 800. Aqui tem 2 mil. 9 mil maluco vindo aqui. Será que seria uma boa vir pra cá? Machaco geral aqui. Vamos ver isso. Vamos lá. É o meu castelo. Reparo os urgentes. Vamos consertar a muralha aqui. Honor Commendation. Eita, que os caras pôr de nível aqui. Vamos lá. Eita, que os caras pôr de nível. Vamos lá. Covert Ops, todo mundo. Mossab e o Covert Ops também. Tem uns caras bons aqui, velho. Esse aqui ganhou bônus em batalha. Covert Ops também. Ótimo. Covert Ops também. Obrigado. Todo mundo me ajudou bastante. Eu só tenho um Bestow agora, né? Já podemos pegar política agora, né? Vamos vir aqui. Enable Main Bands. O que isso aqui vai ajudar? Oversear Constru... Isso aqui eu não quero, sinceramente. O Postal System é interessante. Aumenta o range da governança. Vamos esperar. Vamos pegar isso aqui. Droga, não dá pra pegar. Standing Army. Small Supply é bom. Vamos pegar Small Supply, porque ajuda. A gente precisa de provisão, né? Acho que eu vou dar um upgrade aqui. Infraestrutura de defesa. Infraestrutura de defesa. System Reform. Vamos pegar essa daqui. Colocar uns caras aqui pra... Pegar aqui. Agora eu tenho muita grana, né? Grana pra cacete, bicho. Caramba. Tô peidando dinheiro aqui, galera. Deixa eu ver. Aumenta o número de soldado e diminui o quanto que a gente pega de colheita. E 20%. Não sei se é uma boa ideia, não. Deixa do jeito que tá aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar... Continuando as nossas tretas aqui. E é isso, mano. Vamos se defender desse exército gigante que tá vindo aqui. E... Fui!